Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações uro-negra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo o que está acontecendo. Tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo e você ainda vai ficar ligadaço em tudo o que rola no maior e melhor do mundo Flamengo. Galera, já chega dando aquela moral, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, se já for inscrito, deixa like, comente, espalhe esse vídeo, compartilhe, tudo isso ajuda demais no crescimento do canal. Vamos falar de pós-jogo, vamos falar desse 1x0 contra o Vasco e a classificação do Flamengo, vamos fazer um pós-jogo aqui, uma análise sobre tudo o que aconteceu, mas antes eu quero falar rapidamente daquela parceria aqui do canal Gotas de Chocolate, trufas, bombons, bananadas, geleias, enfim, muitos produtos de qualidade para você conferir. A loja fica lá no Shopping da Rodoviária, número 114 no centro de Barra Mansa, por isso eu te convido a fazer uma visita, quem é inscrito aqui no canal tem 10% de desconto, passa lá, beleza? Galera, vamos começar falando desse jogo de agora há pouco, Flamengo e Vasco, 1x0 Flamengo, dois resultados iguais, primeiro jogo da semifinal Flamengo é 1x0, segundo jogo da semifinal que foi hoje Flamengo é 1x0, eu estava aguardando a coletiva do Paulo Souza para só então fazer o vídeo, ele disse que o Flamengo com a posse de bola errou demais, principalmente nos primeiros 20 minutos, o Flamengo poderia ter feito melhor uso dessa posse de bola, mas errou demais, e o Flamengo nem estava sob pressão para errar dessa maneira, então, segundo ele, o Flamengo errou muito no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos, depois o Flamengo começou a entender um pouco mais o jogo e acertar um pouco mais, e teve algumas chances de gol com o Pedro e o Gabigol, mas infelizmente não conseguiram concluir. No segundo tempo o Flamengo melhorou um pouco mais, mas teve um pouco de cansaço pelo jogo, da maneira que foi, o Flamengo tentando pressionar lá em cima toda hora, isso gera um cansaço maior, e aí por isso ele fez as opções de substituição. Essas basicamente foram as palavras dele, mas no final o que ele quis dizer foi que realizou o objetivo que era de vencer, mas fato é que, na minha opinião, o Flamengo continua muito desordenado, muito sem forma, com muito espaço, principalmente a linha de defesa para os volantes ali, fica um espaço muito grande, várias vezes a gente percebe isso, depois, quando o Flamengo perde a bola nessa recomposição, o Gabriel Barbosa errando demais, o Pedro não tem essa função de roubar a bola ali, enfim, pelo lado direito, o jogador que ficou para combater o Rodinei lá, ele fez esse papel, o Rodinei não fez nada e ficou concentrando tudo em cima do Lázaro, que até fez uma boa partida, mas não conseguiu ali junto com o Arrascaeta criar soluções e condições de gol, o Arrascaeta não estava sendo seu melhor no dia de hoje, mas ainda assim eu encaro o Arrascaeta como um dos melhores em campo ali, destaco a atuação do Davi Luiz, para mim tem sido nos últimos jogos aí sempre o melhor em campo, o João Gomes também se dedicou bastante, mas o fato é que o Flamengo parece que ainda não tem uma identidade, o Flamengo ainda não se encontrou, ele muda muito, ele mescla muito, ele faz muita experiência ali, reveza muito o jogador, e o Flamengo acho que em função disso não cria uma identidade, não tem uma referência, e vai chegar uma hora que ele vai ter que ter os 11, não tem como ele ficar fazendo isso todos os campeonatos, a gente está falando de Flamengo e Vasco, a gente jogou com um time que a multa recisora do Pedro, que é banco do Flamengo, compra outro time, então isso preocupa, porque se a gente tivesse jogado da maneira que jogou com um time que tivesse maior poder ofensivo, jogadores de maior qualidade, folha salarial perto da do Flamengo, tudo bem, mas a gente está falando de um time que não tem nada a ver, com isso que eu mencionei agora, para o Flamengo ganhar de 1 a 0 de um time desse, eu acho um pouco frustrante na minha opinião, passamos, estamos na final, beleza, que venha quem vier, a gente tem obrigação de ganhar, só que eu acho pelo elenco que o Flamengo tem, de nomes, a nível europeu, jogador que ganhou Champions League, a folha salarial, o investimento que o Flamengo tem mensal nesses jogadores, ninguém contrata jogador por aqui, agora que veio aí, Marinho, Fabrício, Bruno, mas Marcos Braz só vai para a Europa, só busca jogador lá fora, Andrés Pereira, 63 milhões de reais, daqui a pouco o Flamengo compra, e joga com um time desse e ganha de 1 a 0, então para mim está muito abaixo, tudo bem que ganhou, tudo bem que está classificado, mas está muito abaixo, o Flamengo deveria ganhar esse campeonato carioca invicto, com goleada em todos os jogos, tem que ser de 3 para cima em todos os jogos, de maneira invicta, tinha que ser desse jeito, ganhar Guanabara, ganhar o campeonato carioca invicto e com goleada, pelo elenco, pelo investimento, pela folha salarial, pelos jogadores que tem, mas não é isso que a gente está vendo, agora, se está assim no Carioca, galera, você imagina Brasileiro e Copa do Brasil, a gente viu aí Copa do Brasil, times que a gente nunca ouviu falar, time pequeno, eliminando times de maior expressão, então Copa do Brasil já não é uma coisa muito fácil, campeonato brasileiro é difícil, todo mundo sabe, ponto corrido, e esse ano vai ser correria, 2 jogos por semana, 3 jogos por semana, então o Flamengo tem que tomar realmente uma postura, de agora em diante a gente vai ter 11 dias livre, o Flamengo agora só joga dia 31, então o Paulo Souza vai ter bastante tempo para trabalhar, ele disse na coletiva que o que ele, a princípio, esse tempo que ele vai ter, a primeira coisa que ele vai fazer é recuperar jogadores físicos e mentalmente, e depois trabalhar questões específicas ali que ele já identificou que o Flamengo tem errado bastante, mas o Flamengo tem 11 dias aí para treinar e eu espero que já, logo após a final, tem o início do Brasileiro, que o Flamengo volte com uma outra identidade, uma outra característica de um time realmente como o Flamengo para poder começar esse campeonato brasileiro, pontos corridos, qualquer jogo é importante, porque o que vale 3 pontos lá no final vai fazer a diferença, para não jogar com calculadora na mão, para não ficar 1.2 atrás do que ganhou, enfim, então a gente tem 11 dias para trabalhar, estamos na final, beleza, mas o Flamengo continua, na minha opinião, sem identidade, linhas espaçadas, dando muito mole para o adversário, e adversário não qualificado, fazendo gols no Flamengo, tipo de resende, a gente perdeu para o Fluminense, estava empatando para o Vasco no final, se não fosse a Rascaeta, enfim, nada disso era para acontecer, então tem que abrir o olho, se o Carioca serviu de laboratório, a gente vai ver no Brasileiro, na Copa do Brasil. Fato é que a torcida ainda está com muita paciência com tudo que vem acontecendo, só está reclamando nos bastidores, mas pode ser que esse caldo engrosse aí, se no Brasileiro o Flamengo não começar bem. Beleza, galera? A gente ainda tem outras notícias aí, a gente tem o Pablo, que sofreu aquela lesão, vai ficar aí no mínimo umas 6 semanas em recuperação, a gente tem o Noga, que na minha opinião é um excelente zagueiro, e que o Cruzeiro tenta por empréstimo, na minha opinião o Flamengo não pode liberar o Noga, até porque a gente, apesar de ter muitos zagueiros, a maioria está machucado, e os que estão bem não jogam bem, então deveria segurar o Noga. O Matheus Tuller também, pode ser como ele ia dar a França, clube que ele joga, não vai ficar com o jogador, então acho importante que o Flamengo traga o Tuller de volta, ele que na minha opinião é um zagueiro de qualidade, reintegra no elenco, explica aí o modo de jogar do Paulo Souza, ele que gosta de jogar com 3 zagueiros, o Tuller vai ser um bom zagueiro nessa zaga, na minha opinião ele deveria ficar. E a gente ainda tem essa questão do Newcastle aí, está atrás do Neymar, e se não der certo eles vão tentar alguma contratação com o Gabigol, então o Flamengo também precisa de atacante, assim como precisa de lateral esquerdo e direito. Rodinei, Matheusinho, na minha opinião, não vão bem. Isla, por mim, não jogava mais no Flamengo, então a gente precisa de um lateral direito e um lateral esquerdo, beleza galera? Essa é a minha opinião. Caso você queira deixar a sua, deixa aqui no comentário, a gente vai ficar muito feliz em ler e responder, tudo isso ajuda demais também no crescimento do canal, beleza? O de hoje foi isso, estou ligado em tudo, assim que tiver mais notícias eu trago para vocês. A ele aí, dessa padrinho? Galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!